Ai 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 Muito alto Ai 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 Diminuou isso Por isso eu vou ficar surdo Cara Pronto Eu que tava baixando essa porra Eu baixei, eu baixei no teclado Mas eu to baixando aqui Baixei Mexe ai Ai dentro, nem é minha série Ai dentro essa porra É a nossa série agora Primeira série co-op Do canal Depois vai ser a minha Mas isso é co-op Eu e o Matheus vamos passar raiva aqui no jogo Essa porra, eu nunca zerei essa porra Vamos zerar hoje cara E vamos zerar DLC Não, DLC não viado Tem mil episódios essa porra Como assim Uma DLC é muito fácil Ó E honestamente Assim, com muita humildade Eu já jarei e eu sou bom Então não vai demorar tanto pra te fechar Ai dentro Isso foi um ai dentro moments Foi um ai dentro moments Cara Quem que tu quer ser? O micropanis O brote Eu quero ser o micropanis que cobrou comigo Tá cara Não porra, eu vou ser o red se tu coisar viado Não porra, eu vou apertar no... porque o controle não ta conectado então eu vou ser o player 2 Que é o pai Cara, meu pai nem ta jogando Ta ai ó Aeee véi, ai ai ó Se tivesse jogando tava sabonetando todo mundo E ai Nath Tamo gravando Ta ai ô cara Vamos no tutorial porque o tutorial não é grátis Ai que medo A gente ta jogando cuphead Eu transmito Eu consigo transmitir? Tu consegue? Eu transmito? Eu consigo transmitir Deixa eu botar pra o Nathravia Eu tentei jogar com o Nathravia, mas eu não tenho coordenação Não tem O Nathravia É uma coisa que eu tenho que assumir Se você comentar, vou botar aqui pra você ver Quem me mandou mensagem? É sério, por isso que eu jogo jogo de estratégia Porque Tem tempo pra pensar, ta ligado? Eu sou o Azul Ah porra de tempo pra pensar Como é que eu dou dash cara Meu controle é do Xbox O Nathravia Meteu Toma Ô né no cuphead que... Toma no cu cara Ô velho eu não consigo Não é cuphead que quando fica de dois fica mais difícil? É É Os bichos ficam com mais vida E outra coisa Os que movem a tela A gente morre Verdade Foda-se Vamo Vamo roubar o morango que tem aqui Dane-se Morango Não morango que é essa maçã Não, foda-se É a Apple Ele é o símbolo da Apple, ele ta mordido Não sabia que o símbolo da Apple é do Adam e Eve? Na moral É o pecado E o Steve Jobs é o demônio Exato Caralho Como é bomba de fumaça? Toma ali Pai pro play Pai pro play Pai pro play Por que tu não comprou bomba de fumaça cara? Eu não gosto da bomba de fumaça Ah toda é a bunda Já tão vendo que isso vai ser uma bosta Caralho 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 Ô cara Porra Toma de fumaça bagulmada é broken Ô mano Eu sou azul né É azul porra Ó o Matheus é o azul O micropênis E eu sou o broche Ô velho vai fazer aquele bagulho de Que ai não precisa matar a cenoura Pra coisar Vem comer essa nossa gente tem nutrientes Mas tu faz esse jogo mano Puta que pariu Cê quer fuzilar o bagulho de lá? Quando aparecer? Cê quer? Não cara Eu quero deixar a cenoura viva lá Acho que eu choro Ai Mano não tá lá Vai muito easy Aqui é te bag Toma toma Não mate nela Ah não é cebola Só não bate na Só não bate na Cicada no chão e foda-se Ô mano fica mil vezes mais difícil Não sei se você ta ligado É? Eu não sabia Ai Que isso paizão Pô velho na minha época Não tinha ensino não Zé É mano fica tipo Mil vezes mais difícil Ô veado Não 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 Vou finalizar sem bater Sem bater nela Foda-se Não 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 Sem bater Ô veado vai ter 3º episódio Não 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 Na proxima eu ganho Na proxima eu ganho Duvida Você duvida? Não bate na aerobídeo Caralho, é muito confuso Com duas pessoas, é muito confuso Essa porra dessa sesca Sesca não, né, sesca Não era só problema não, tudo bem que eu morria mais vezes, né, mas Não bate, não bate Picado no chão, picado no chão, foda-se Nossa, se eu bater eu vou ficar muito triste É um novo conceito de T-Bag, né, vocês já estão na xícara, né, só falta... Nossa Pronto, não tem como matar Ai, ai, ai! Não tem como matar, só... Ai, ai, cara, eu já estou morrendo, vindo Ah, mano, eu confundi o botão de 10 Toma, pai Agora Ai, porra! Só... Pô, mas também tem esse bagulho de tipo É mais difícil, mas pelo menos você tem vida infinita, né Sim Eu não tô pegando a porta Não Não A vida infinita aí, ó Caralho, mano Ô, véi Vamo bater na cebola Ah, vamo bater na porra da cebola, cara que se poda Caralho É só usar esse vermelho, mata lá, então Ah, mas eu não tenho vermelho É, você é noob, você pegou Seu pai é noob, cara Mano, é só desviar, mano Por que que tu pega o bagulho de fumaça? É só desviar Mano, eu não sei desviar Ah, você é noob Não, não vou bater na cebola, não bate não Bate não Não bate Já bateu Já bateu Já bateu nela Tu que bateu nela primeiro, vai, vai logo essa porra Vai, 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 vai Tô batendo pro lado errado Ai Toma Toma Que isso? Cadu, liga Ó, lembra daquele jogo Toma, ele tá me ligando, pera aí Bora Posso botar fogo aqui, ó Oi, toma, desvira o bagulho Acabou, fi Agora vem a cebola broxa Cebola? Cebola, porra, tô ruim, hein Cenoura Pô, mano, aí se... Tudo bem que vai pra liderar cenoura Tudo bem que as duas podem fazer cenoura lá, não Ah, nem sei Ah, nem sei Ô, desvei minha cu Eu sou bem como apelido na escola era assim Esse estorpeito, esse estorpeito, eu tô com mais vida Quando eu tô sozinho, eu consigo construir essa porra muito mais fácil Curte, meu favor Ah, é porque eu sou tão foda, é porque eu sou tão foda Não, eu sou foda Cê sabe Véi, me matei de novo, cara Ô, mano, isso é uma crítica, ó Por que tá me mandando mensagem no WhatsApp? Uma crítica que eu tenho ao criador do Cuphead Luz especial não deixa você... Senhor Cuphead Invencível Senhor Cuphead Tem Ui, tem Luz especial não deixa você invencível Cê é muito pai Verdade Acabou Ué, muito fácil, viu Acabou, fi Fácil demais, pai Ó, a mais, a mais, fi Beijo Beio de muito bosta Ó, Luiz Castro, treinador, ex-treinador do Botafogo Se tiver vendo esse vídeo vai tomar o seu cu Caralho O... Depois de dar um like, aí cê vai tomar... Se inscrever Seu cu Primeiro que tem português Segundo que foi treinar o Cristiano Ronaldo Vê de deixar o Botafogo Botafogo é muito melhor E a nossa comunidade gigante da... Do IDENTO Do IDENTO Vai te cancelar Grande comunidade do IDENTO Vai levar essa mensagem até ele É... Sou eu Murilo Com o... O Erick O... O Erick Sim A grande comunidade IDENTO Games IDENTERS Os IDENTERS Do nosso canal Os IDENTERS Toma... Ih, botei o bagulho errado Ô, tô tirando aqui o tiro no outro Toma Ih, tranquilo Ih Ai Tomei no cu Ai, cara Isso é muito ruim, véi É só desligar na parábola que ele faz Ai tu tá sendo salvado Eu vou conseguir, eu vou conseguir o cara não mexer O cara não mexer Como é que rouba a vida? Como é que rouba a vida? Como é que rouba a vida? Não rouba a vida não 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 Eu não sei, mas não faz isso Eu não... Eu não me não achei Não tem nem se algum botão que eu não tenho Eu não encontrei Caralho, ó Algum botão que eu não encontrei Ih, eles se comeram Eles se comeram Ihhh Ai dentro Era x isso aí Ai dentro Ai dentro Moments Ah não, odeio essa porra Não, mas um dos mais difíceis É, é literal o mais difícil É morrer, cara Morreu, morreu Morreu Pum Morreu Joga demais Joga demais Joga demais Joga demais Droga Caralho 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 Ihhh 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 Mano, se tu fizer essa porra de primeiro eu vou embora Deixa eu gravar essa porra sozinho Eu vou embora, tchau 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 Eu não preciso jogar Eu já estava jogando Porra Toma Pô, peraí Pô, essa série vai ter Ai, pô, foi embora de novo Buri, não corta isso Caralho Ó, vou explorar o mapa com vocês aqui Ó, explorar o mapa aqui Pô, bora aqui no mausoléu, na moral Pegar o poder e entrar na DLC e foda-se Peixe, peixe aqui, ó Ô, mano, peixe aqui Você já parou pra pensar que esse peixe tá fazendo canibalismo Porque ele tá literalmente pescando Qual o problema? Cara, nada, assim Se tu fosse um peixe, os dois errados Cara, se tu fosse um peixe Fica com a direita Beleza Se eu for com a esquerda Tu pescaria? Se eu fosse um peixe Cara, eu sabia que existem peixes com e sem scams Sério? Se tu fosse um peixe, tu seria o Will Smith Mas não, peixe Ah, ele é assim Do... Espanta Tubarão, né? Eu não consigo! Eu não consegui dar coisa, velho Fiquei tentando muito tempo Mano, é... Quatro vezes, um papo Não, porque o do... O Smith é salafrário Ah, é... Pode crer Mas ele namora Andy Jolie Peixe, né? Não, mas ele finge que... Não é a... Não é a... A Janina Jolie Cantora? Não é a Jennifer Lopez Ah, é a Jennifer Lopez Pode crer Confundi o nome Porra É, não Parecido É a mesma pessoa Pô, velho Falei de sentar no meu lado Nossa, caralho Caralho Jesus, mano Para nada de me julgar, cara Como assim... Mano, eu treinei esse jogo É uma compensação Quando chegar no segundo mundo Aí a gente vai passar o dia inteiro Para conseguir passar do... Primeiro boss Que isso, pai! Sincronizado, filho Pô, eu descobri um bagulho Enquanto ela está te dando poder Tu pode ficar... É... Spamando o botão de pulo Que você pula Olha aí, ó Meu Deus Eba! Que legal! Vou beber leite Vou encher minha xícara Ixi Ixi Pô, mano Tem uma relíquia também nessa porra Puta, essa DLC Pô, mano Ai, ai, ai Mano, a DLC tem um poder muito quebrado, na moral Não, não é Mentira Eu tenho que ir no nível normal, não Meleca melosa Meleca melosa Acabou Nome de bebida O boss mais fácil desse game Mentira Toma, toma, bomba de fumaça. Ai, bomba de fumaça é coisa de nube. Ai, bomba de fumaça é coisa de nube. Mas é uma moeba, gente, caralho. A gota d'água, cara. É o aquecimento global. Ai, toma. Caralho, ai, toma. A natureza batendo você. É o Ninho. Literalmente. Ai, ai, ai. O barulho, o reser. O barulho de dano nesse jogo é de xícara quebrando. É verdade. Dá sentido. Deixa isso aí, cara. Ah, velho, pra mim ele é cois... Pular, velho. Não dá, não dá mais, não dá mais. Carrega esse jogo sozinho, que é o bonzão. Uma vida, uma vida e... Puta, puta. Usa o bagulho em vermelho. Cara, uma vida e um cinto. Uma vida e um cinto. Nu! Ô, velho, se tivesse soltado, tinha ganhado. Tinha nada. Pior que eu tinha ido pra outra parte já, né? Cara, agora eu não vou morrer. Não vai, não. Não vai, não. Eu vou. Cala a boca. Ô, mano, o outro tem como desviar isso aqui. Não tem. Por que o seu negócio vermelho vai pra todos os lados? Que robato? É que ele dá mais dano. Tiro o triplo, só que eu perdi o alcance. Ô, buceto, velho. Ah, o seu negocinho é mais... É, o meu dá mais dano, mas dá menos alcance. Ele fica na parede, hein, cara? Puxa, de novo eu não consegui salvar. Como é que rouba a vida? Como é que rouba a vida? Não mora, como é que rouba a vida? Eu tô com a vida cheia, tu pode pegar uma. Eu não sei, deve ser o start. Peraí, 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 peraí. Controle aqui. Isso aí, ó, trocar a alma. É o L1. Ué, eu tô apertando L1. É arma, né? Não alma. É a ver, porra, porra? É a ver, porra. É e coisa aí, porra. Caral, tá o persí fundi leitúru. Cadê o pagulíu, tem? Cale, porra porra, é, xo. São Paulo. É esta aí, filkula, porra, é, x. É, to que! É, vajar, vai. É, caralê, é, iso que a injustice da cobra! É, porra, é, porra porra. Fá contra ele. É, porra guardar, é isso que você. É só pra matar, é isso. É? É, porra porra. É só a visa, é, porra. Por que Cuphead é tão difícil? Caralho, não tem dizendo como revivir o Cuphead? O Wawa é do Secret. Ah, foda-se, poça. Tá bom só pra ganhar desbaz aí. Não falou que ele é o mais fácil de todos os jogos? Não, ele é o mais fácil de todos. Todos os jogos? Todos, todos. Todos os jogos ele é o mais fácil. Não dá 20 minutos, não. Eu nem botei o time aí. Porra! Eu esqueci, mas vou botar... Acabou, fi. Morreu. Foi de vala, foi de vala. Acabou não, zé. Puta aí, velho. Puta, zé. Não, ganha pontos se não lutar. Puta aí é a bunda. Puta aí é a bunda. Puta aí é a bunda. Se você não lutar no Cuphead, você automaticamente dá a bunda. Ixi. Ixi. Um número de pessoas que não lutam no Cuphead aumentando. O cara pensa que ele é uma lápide. Ele morreu, né? O que? Ele morreu? Ué. Ué. Correu de novo. É isso aí, galera. Primeiro episódio. Muito foda o episódio. Primeiro episódio foda. Eu sou praticamente inútil nessa porra. Oh, oh, oh. Se não for da... Ah, não deu pra essa porra. Foda-se também. Ah, isso é mais. Seja em cu. Seja em cu. Cu mais. Cu mais. Que é o que você dá se você não lutar. Isso. E não deixar o seu like. Exatamente. Ah, não vou dar like. Não vou dar like. Não vou lutar. É isso, galera. Identers. Se você gosta de xereca, dê like. E se você não gosta também. Like. É isso, Identers. Até mais. É isso, Ident. Ident. Identers.